Ah, que delícia a noite de Paulo Afonso e deixa eu te dizer, estou num lugar sensacional, o Seu Getúlio, restaurante, café e bar com a Clícia, que ambiente agradável, né Clícia? Obrigada, pra gente é uma maravilha estar participando do Bando de Turismo com vocês e nós preparamos esse cantinho com bastante alegria para mostrar para o povo de Paulo Afonso a qualidade da nossa gastronomia. Aqui você encontra no coração da cidade, que é o maior dos pontos turísticos da cidade de Paulo Afonso, a Avenida Getúlio Vargas, por isso que o nome é o Seu Getúlio, né? Fica no coração da cidade, aqui nós servimos cerveja extremamente engelada, os petiscos maravilhosos que você pode procurar por nossa tilápia cervejeira, o Cordeiro Prêmio, os melhores caldinhos da cidade e isso não sou eu que estou falando não, viu? Quem fala são os nossos clientes. Então eu queria convidar você que está nos assistindo para participar e vir conhecer o Seu Getúlio, restaurante, café e bar. Isso aí eu posso garantir que é tudo de extrema qualidade. Seu Getúlio, restaurante, café e bar, no coração de Paulo Afonso. Seu Getúlio, restaurante, café e bar, no coração de Paulo Afonso. Seu Getúlio, restaurante, café e bar, no coração de Paulo Afonso.